Não tem nada desesperador aqui no Botafogo, claro que a gente queria estar já classificado, queria estar ganhando jogos, mas como eu mesmo já disse isso, não sei se aqui para vocês, mas para os meus amigos e tal, acho que quando as coisas são assim no sacrifício, eu acho até mais gostoso de conquistar. Bom, Rodrigo, o próprio Regis acredita que o São Paulo vai vir a Ribeirão Preto com uma equipe mista, pelo menos tem feito isso, Muricy, em algumas partidas do Campeonato Paulista. Você considera, os jogadores do Botafogo em geral, consideram isso uma vantagem para o Botafogo no jogo de domingo ou não? Eu, assim, eu particularmente prefiro jogar ainda mais contra time grande, quando um time bem completo, porque, não sei, dentro da minha cabeça eu tenho isso, porque os jogadores que não estão jogando agora, falando diretamente de São Paulo, vão querer mostrar serviço ao Muricy, vão querer segurar a sua vaga, vai ter oportunidade, e como todos sabem, time grande, tu vê o Corinthians, a gente mesmo, nós fomos jogar lá contra eles também, tinha jogadores que eu acho que nunca tinham jogado esse ano ainda e fizeram uma grande partida, e no São Paulo não vai ser diferente, independente do time que vier, vai ser um time forte, e eu acho até mais difícil para a gente, quando vem o time reserva, no caso, segundo time, ou mesclado. Mas eu, particularmente, prefiro jogar que eles viessem com o time titular mesmo. Rodrigo, boa tarde. O segundo técnico que cai nesse Paulistão, os jogadores costumam se reunir e conversar com vocês, enfim, para tentar também resolver entre vocês. O que vocês conversaram de vocês? O que vocês acham que tem de errado no time? E se a culpa é do treinador por essa campanha irregular, digamos assim, em Botafogo? Não, cara, eu acho que, infelizmente, teve essas duas trocas aí. Estamos indo para o terceiro treinador em três meses, acho que nem isso. Mas nós jogadores, a gente sabe que o nosso grupo é bom, mas que foi um grupo que ainda não encaixou. Claro, está acabando o campeonato já, já era para ter encaixado há muito tempo. Eu já vim aqui diversas vezes e já falei isso, que o grupo é bom, mas não encaixou ainda. Então, espero que encaixe agora, que é a fase que mais vai necessitar disso, quando chegar o mata-mata. Caso a gente se classificando aí, que eu tenho certeza que vai acontecer isso. Mais uma vitória aí, a gente está dentro. Então, tomara que encaixe agora, nesse momento que, para mim, é o que tem de melhor agora, que é o mata-mata, a partir do domingo, se não me engano, domingo que vem, né? Esse encaixe depende do treinador? Muitas vezes eu acho que não, cara. Eu acho que... Assim, eu já joguei outras equipes que... Joguei o ano todo com um treinador só e foi a mesma coisa. Já joguei em clubes que trocou quatro e também é a mesma coisa. Então, é questão mesmo de... Da gente, os jogadores, ter mais atitude. Claro que o nosso grupo é muito forte, como eu já disse, acabei de falar aqui. Espero que agora, nessa fase decisiva aí, encaixe para a gente chegar aí aonde... Eu acho que nenhum torcedor está esperando, né? Então, tomara que a gente surpreenda a todos. Alguns jogadores que foram contratados para jogar chegaram fora de forma e, dentro desse campeonato que é curto, jogo, quarto, domingo, não conseguiram adquirir um ritmo de jogo, enfim, um condicionamento físico ideal rápido. Tanto que o Ferreira falou sobre isso, o Mazola, quando chegou aqui, falou sobre isso e continua assim, né? Essa inconstância, digamos assim. Você acha que essa diferença de alguns jogadores que não conseguiram adquirir o ritmo de jogo, o condicionamento físico, também é algo que atrapalhou o Botafogo? Eu acho que, claro, alguns jogadores se enxergaram meio fora de ritmo. Até mesmo antes de começar o campeonato, nós começamos o campeonato, se eu não me engano, eu acho que o André Rocha chegou, treinou cinco dias e já jogou os 90, jogou bem, e outros também, né? E, no caso, depois chegou o André Santos, né? Mas, claro, estava sem ritmo de jogo, mas, pela experiência, pela bagagem que tem, ajudou a equipe no que podia, né? E, claro, que a parte física atrapalha muito, ainda mais num campeonato como esse, um campeonato que tem muitos times bons, mas também teve lesões, né? No caminho do nosso elenco. E, agora, não sei se já estão prontos, porque qualquer jogador que entrar aí, independente dos meninos da base ou os que foram contratados para jogar, tiverem mais uma oportunidade aí, ainda mais nessa fase agora, acho que vai ajudar muito o Botafogo. Rodrigo, na sua apresentação, eu lembro de algumas coisas que você falou, você falou do Mancini, que ele foi um treinador que você queria rever, trabalhar com ele de novo, e o Regis e ele são muito amigos, e, provavelmente, o Mancini vai estar aqui no domingo, até porque tem ajudado o Regis aí a montar esse time do Botafogo, agora com ele no comando. Para você, vai ser um motivo extra para você dedicar? Porque você falou que ele pediu desculpa para ele pelo que você fez lá no Ceará, tudo que ele te deu a confiança, você não respondeu para ele. Vai ser um incentivo a mais para você, a presença do Mancini, que eu acho que ele vai estar aqui? Com certeza. Eu, mesmo quando eu chamo o Matheus, né? O filho dele, até pergunto, se ele já veio em algum jogo, ele falou que ainda não, mas que um dia ia lá no CT, ou até mesmo aqui, para trocar a ideia, ver a rapaziada toda aí, assistir um treino, mas não veio ainda. Então, claro, vai ser um motivo a mais, até porque eu o admiro bastante. e foi como eu disse na minha entrevista, espero um dia retribuir tudo o que eu fiz de errado, ele sabe disso, mas isso aí já são águas passadas, né? Mas espero um dia retribuir ele jogando, talvez num time incomodado por ele, para eu poder me redimir sobre isso aí. Entendeu? Mas é claro que no domingo, se ele estiver aí, vai ser um motivo a mais. Mas é claro que eu vou estar bem motivado mais pelo fato do jogo, né? Da importância desse jogo. O grupo todo está ciente do que a gente tem que fazer aqui no domingo, e eu tenho certeza que vamos fazer uma excelente partida aí e ganhar o São Paulo. Rodrigo, a gente já fez umas três entrevistas coletivas com você, e você sempre foi muito confiante, sempre disse que o Botafogo ia conseguir a classificação e a vaga na Série B. Você continua acreditando e está achando que o Botafogo vai passar para a Série B? E como convencer os torcedores que hoje estão mais pessimistas do que otimistas? Eu tenho... Não estou achando, eu tenho certeza. Como você vê, eu sou muito assim. Eu sempre fui assim na minha vida toda. Então, quando eu acerto num clube ou então eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. Claro que todas as vezes na minha vida eu não consegui os meus objetivos. Muitas vezes pelo fato de eu mesmo me prejudicar. Entendeu? Mas agora eu estou focado, muito focado aqui no Botafogo. Vou conquistar o meu objetivo aqui. Eu sei que é o objetivo de todos também. Botar o time na Série D e classificar para a segunda fase. E assim, eu acho que quando... Como eu falei hoje aqui mesmo. Quando a nossa conquista ficar mais difícil, as pessoas confiam mais, muito fácil, eu acho que não tem graça. Então, quando vem mais difícil, quando vem com mais luta, eu acho que no final sai tudo mais gostoso, tudo melhor. Bom, boa tarde. Eu acho que não só eu, acho que como todo grupo tem que ter essa confiança de vitória, de classificação. se nós não pensarmos dessa forma, eu acho que nós não vamos para frente. Então, acho que o grupo todo tem que pensar sim. Claro que tem a preocupação, tem que ter a inteligência para jogar num momento como esse. Mas eu acho que o grupo todo está focado e sabe da responsabilidade que tem que ter nesse jogo. André, aproveitando a pergunta, você acha que o torcedor tem motivos, tem razão para estar pessimista nesse momento? Olha, o torcedor tem que... Eu vejo, né, algumas coisas pelo que comentam até mesmo dentro do vestiário, né? Acho que o torcedor tem que estar otimista, tem que estar apoiando a equipe, porque é um momento que nós todos precisamos, né? Nós do torcedor e o torcedor precisa dos jogadores. Então, acho que se a gente tiver essa união, né? Essa mentalidade positiva, acho que a gente vai conquistar o nosso objetivo. E eu acho que todos tem que pensar assim, independente se tem aquela desconfiança, aquele momento inseguro, né? Eu acho que chegou um momento que nós não podemos mais errar e temos que mostrar isso dentro de campo. Só dentro... Nós mostrando isso dentro de campo que a gente vai conquistar essa tal desconfiança do torcedor. O André, o Ferreira já falava que o elenco do Botafogo não falava muito em campo, mas o Ola também citou isso. E o Regis, ontem na entrevista coletiva, falou que essa é uma das características do time, a falta de uma liderança dentro de campo e você é o capitão da equipe, era o que mais falava e ficou de fora do último jogo e faltou isso. Não sei se você assistiu o jogo pela televisão, não sei se você estava lá. Você vê que ainda falta no final do campeonato essa liderança desde que é o Botafogo? Olha, eu acho que durante os treinamentos a gente vem cobrando bastante. Eu, quando estou nos treinamentos, eu procuro cobrar bastante, falar bastante. Outros jogadores eu vejo que também falam, mas talvez não falam daquela forma para talvez querer magoar o companheiro. E nós estamos numa situação que a gente precisa cobrar e cobrar, a cobrança tem que vir forte, porque se nós não cobrarmos de uma maneira mais rígida, eu acho que não tem fundamento nenhum. Então, a gente já teve algumas conversas separadas, até mesmo entre jogadores, que a questão hoje em dia não está nem mais falar. Acho que a questão está da gente conquistar os gols, fazer os gols para que os resultados venham a nosso favor. Então, eu acho que a gente está procurando isso, está procurando orientar, até mesmo os mais jovens têm toda a liberdade de falar aqui no grupo e a gente dá essa oportunidade para todo mundo falar. Então, acho que a questão de falar tem que ser essa cobrança forte mesmo, porque a gente chegou num momento que, como eu falei, não podemos errar. André, a nossa opinião de 0 a 10, qual nota o time merece hoje? Cara, eu acho que não digo nota, mas o time tem que correr, tem que fazer gol. eu acho que a nossa equipe precisa no próximo jogo tirar um 10, vamos dizer. Eu acho que a nossa equipe vem falhando muito, eu me incluo, lógico, nós somos um grupo, temos a consciência de que precisamos melhorar, só que chegou um momento que a gente não pode mais errar, não podemos mais falhar, então, eu acho que para o próximo jogo nós precisamos tirar um 10 aqui, conquistar a torcida e com a classificação acho que vai tudo melhorar aqui. A mudança de treinador surte efeito? Pode mudar esse panorama que existe hoje? É a mudança de técnico que de repente vai fazer a diferença nessa etapa final? É uma mudança que a maioria dos jogadores conhece o Regis, que assumiu como treinador, um treinador que tem a cobrança, já mostrou no primeiro treinamento com a gente, é um treinador que conhece a maioria dos jogadores através de contratações e mesmo quando nós saímos aqui de vários jogos, ele chamava, eu vi vários jogadores para conversar, sempre buscando para melhorar, então, é um cara experiente, eu acredito que essa troca no momento foi uma troca de decisão da diretoria e sendo da diretoria eu acredito que seja para melhorar. O Travado é um pouco preciso do resultado como você disse diante do jogo contra o São Paulo, mas o São Paulo vem também querendo reconquistar a sua torcida, também vem de uma fase difícil, se você fosse o Regis, não sei, como é que você montaria essa equipe? Jogaria com três volantes, sairia mais para o jogo? Como é que você acha que o Botafogo tem que, a postura do Botafogo para esse jogo contra o São Paulo? Cara, a postura tem que ser para vencer o jogo, a gente sabe da importância da grandeza que é o São Paulo, claro, com todo respeito, o São Paulo é uma equipe que está disputando a outra competição, a gente não sabe qual a equipe que vai vir, se vai ser a equipe mesclada ou não, independente da equipe que vier, eu acho que a gente tem que entrar com sangue nos olhos, como diz a Gília, para vencer o jogo, independente se for 4-4-2, a gente tem que entrar com inteligência para também não ser surpreendido e não conseguir o resultado dentro de casa, independente se é o São Paulo ou seja qual for a equipe, a gente tem que entrar para ganhar.